Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Hoje o nosso vídeo é especial. Neste quiz será possível avaliar a evolução do seu conhecimento, fazendo um apanhado de algumas questões de conhecimentos gerais que apresentamos ao longo deste canal. De 1 a 15 acertos é uma média um pouco baixa, mas sem problemas. Realizando mais quizzes de conhecimentos gerais, você vai evoluir muito. De 16 a 35 acertos, muito bem. Está dentro da média e é um sinal que o quiz já contribuiu com a sua memória e aprendizado. De 36 a 50 acertos, impressionante. Você tem um cérebro incrível e pontuou acima da média. Crack em conhecimentos gerais. Agora é hora de ativar o cérebro. 1. Qual é o elemento químico mais leve encontrado na natureza? A. Oxigênio B. Hidrogênio C. Enxofre D. Hélio A resposta certa é a letra B. Hidrogênio 2. Em qual país se encontra o Monte Kilimanjaro, que possui cerca de 5.900 metros de altura? A. Nepal B. Japão C. África do Sul D. Tanzânia A resposta certa é a letra D. Tanzânia 3. Quais são os únicos planetas do nosso Sistema Solar que rotacionam no sentido leste-oeste? A. Terra e Júpiter B. Mercúrio e Netuno C. Vênus e Urano D. Saturno e Marte A resposta certa é a letra C. Vênus e Urano 4. Quem era o presidente em atividade nos Estados Unidos durante a crise dos mísseis de Cuba? A. Bill Clinton B. John Kennedy C. Franklin Roosevelt D. Richard Nixon A resposta certa é a letra B. John Kennedy 5. Qual desses verbos é usado na medicina para o ato de fechar uma cavidade? A. Transir B. Maragatear C. Sucar D. Obliterar A resposta certa é a letra D. Obliterar 6. Segundo a língua portuguesa, qual dessas opções é um exemplo de hiato? A. Caixa B. Beijo C. País D. Iguais A resposta certa é a letra C. País 7. Em qual ano aconteceu a primeira revolução industrial iniciada na Europa? A. 1760 B. 1810 C. 1830 D. 1905 A resposta certa é a letra A. 1760 Quarta 8. Qual dessas opções se refere a um elemento fundamental na composição da matéria? A. Pax B. Quarks C. Promos D. Navix A resposta certa é a letra B. Quarks 9. Qual desses países abaixo não é cortado pelo Trópico de Capricórnio? A. Namíbia B. Brasil C. Paraguai D. Argélia A resposta certa é a letra D. Argélia 10. Qual desses líderes possuía o apelido de pequeno curso? A. Adolf Hitler B. Júlio César C. Napoleão Bodaparte D. Poncio Pilatos A resposta certa é a letra C. Napoleão Bodaparte 11. Como também são conhecidas as hemácias, células presentes no sangue? A. Eritrócitos B. Plaquetas C. Linfócitos D. Monócitos A resposta correta é a letra A. Eritrócitos 12. Qual dessas palavras pode ser usada para a ação de lavar-se com água? A. Mirrar B. Vissar C. Abluir D. Abespinhar A resposta certa é a letra C. Abluir 13. Qual desses países é o mais populoso do continente europeu? A. Turquia B. Rússia C. França D. Alemanha A resposta correta é a letra B. Rússia 14. A prosopagnosia é um distúrbio neurológico que afeta diretamente qual comportamento? A. Mover a sobrancelha B. Dobrar os dedos C. Pronunciar palavras D. Reconhecer rostos A resposta certa é a letra D. Reconhecer rostos 15. Qual guerra durou cerca de 100 anos e não teve um tiro sequer? A. Guerra dos Barris B. Guerra do Lijar C. Guerra do Futebol D. Guerra dos 100 anos A resposta certa é a letra B. Guerra do Lijar 16. Qual dessas alternativas pode ser usada como um antônimo do termo efêmero? A. Perene B. Deciduo C. Caduco D. Transitório A resposta certa é a letra A. Perene 17. As bactérias são organismos vivos pertencentes a qual reino biológico? A. Reino funge B. Reino metazoa C. Reino protista B. Reino monera A resposta certa é a letra D. Reino monera 18. Qual desses países é o mais extenso da Península Arábica? A. Iêmen B. Kuwait C. Oman D. Arábia Saudita A resposta correta é a letra D. Arábia Saudita 19. Qual famoso inventor fracassou com o lançamento de bonecas falantes? A. Leonardo da Vinci B. Nikola Tesla C. Thomas Edison D. James White A resposta certa é a letra C. Thomas Edison 20. A tricologia é uma especialização na medicina voltada para qual parte do corpo humano? A. Cabelos B. Unhas C. Braços D. Coluna A resposta certa é a letra A. Cabelos 21. O lançamento do Sputnik 1 ao espaço marcou qual acontecimento histórico? A. Primeira Guerra Mundial B. Segunda Guerra Mundial C. Guerra do Golfo D. Guerra Fria A resposta certa é a letra C. Guerra Fria 22. Qual é o número atômico do elemento químico ouro? A. 1 B. 15 C. 79 D. 102 A resposta certa é a letra C. A resposta certa é a letra C. 79 23. Qual é a área do cérebro humano que controla a saciedade e fome? A. Hipotálamo B. Tálamo C. Cerebelo D. Córtex A resposta certa é a letra C. A resposta certa é a letra A. Hipotálamo 24. Qual desses termos pode traduzir um sujeito que vive só para si? 25. Como se chama o maior lago de água doce do continente africano? A resposta certa é a letra B. Solipso 25. Como se chama o maior lago de água doce do continente africano? A. Lago Turcana B. Lago Malawi C. Lago Tanganyika D. Lago Vitória A resposta certa é a letra D. Lago Vitória 26. Quem é conhecido como o responsável por desenvolver as leis do movimento planetário? A. Stephen Hawking B. Galileu Galilei C. Erwin Hubble D. Johannes Kepler A resposta certa é a letra D. Johannes Kepler 27. A revolta dos boxers foi um conflito ocorrido em qual país? A. Bulgária B. Rússia C. Estados Unidos D. China A resposta correta é a letra D. China 28. Como é chamado o medo irracional de permanecer solteiro? A. Ginofobia B. Filemafobia C. Luefobia D. Anuptafobia A resposta certa é a letra D. Anuptafobia 29. Qual é o nome das partículas de carga elétrica positiva encontradas no átomo? A. Neutrons B. Prótons C. Fotoelétron D. Elétrons A resposta certa é a letra B. Prótons 30. Em qual século viveu a guerreira Dandara dos Palmares? A. Século XVII B. Século XVIII C. Século XIX D. Século XX A resposta certa é a letra A. Século XVII 31. Em qual país se encontra o Hermitage, um dos maiores museus de arte do mundo? A. França B. Rússia C. Holanda D. Itália A resposta certa é a letra B. Rússia 32. Quem é conhecido como o pai da psicologia analítica? A. Jacques Lacan B. Carl Gustav Jung C. André Green D. Sigmund Freud A resposta certa é a letra B. Carl Gustav Jung 33. 33 33. A Batalha de Salamina foi um confronto naval dos gregos contra a qual civilização? A. Persas B. Curdos C. Incas D. Azaras A resposta certa é a letra A. Persas 34. Qual desses livros foi escrito por Friedrich Nietzsche? 35. A. Humilhados e ofendidos B. H. É a ciência C. A metamorfose D. A metafísica do amor 35. A resposta certa é a letra B. H. É a ciência 35. Como é chamada a produção de luz visível por organismos vivos? 36. A. Florescência B. Brilhociência C. Clarividência D. Bioluminescência A resposta certa é a letra D. Bioluminescência 36. Qual dessas opções foi uma população aborígena e nativa nas Ilhas Canárias? A. Astecas B. Maiores C. Guanches D. Ainus A resposta certa é a letra C. Guanches 37. Qual é o país com maior reserva de petróleo do mundo? 38. A. Emirados Árabes Unidos B. Canadá C. Venezuela D. Arábia Saudita A resposta certa é a letra C. Venezuela 38. Qual dessas palavras apresentadas pode traduzir o adjetivo espúrio? 39. A. Corajoso B. Castiço C. Arceado D. Bastardo A resposta certa é a letra D. Bastardo 39. Em qual país nasceu Fidias, considerado um dos maiores escultores do período clássico? A. Egito B. Bélgica C. Itália D. Grécia A resposta certa é a letra D. Grécia 40. Qual é o nome da doença conhecida como Síndrome das Pernas Inquietas? 41. Qual era o nome da terra prometida por Deus ao seu povo? Segundo o texto bíblico A. Jerusalém B. Babilônia C. Alexandria D. Canaã A resposta certa é a letra D. Canaã 42. A chamada Lei de Lens é um importante conceito para o estudo de qual fenômeno? A. Indução eletromagnética B. Velocidade da luz C. Ebulição da água D. Surgimento das marés A resposta certa é a letra A. Indução eletromagnética 43. Quem foi nomeado comandante do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa? A. Nikita Khrushchev B. Kornilov C. Josef Stalin D. Leon Trotsky A resposta certa é a letra D. Leon Trotsky 44. Em qual país se encontra Ushuaia, apelidada de cidade mais austral do mundo? A. Peru B. Noruega C. Canadá D. Argentina A resposta certa é a letra D. Argentina 45. Em qual país nasceu o revolucionário Simão Bolívar, que lutou pela independência de parte da América? A. Bolívia B. Uruguai C. Venezuela D. Chile A resposta certa é a letra C. Venezuela 46. Quando foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A. 1929 B. 1948 C. 1960 D. 1973 A resposta certa é a letra B. 1948 47. A glasnost e perestroika foram medidas implementadas por qual líder político? A. Vladimir Lenin B. Josef Stalin C. Boris Yeltsin D. Mikhail Gorbachev A resposta certa é a letra D. Mikhail Gorbachev 48. Quem foi o diretor da obra cinematográfica intitulada Bonequinha de Luxo? A. Blake Edwards B. Billy Wider C. Austin Welles D. Oliver Stone A resposta certa é a letra A. Blake Edwards 49. Qual desses estados não participou do convênio de Taubaté voltado para a cafeicultura brasileira? A. Minas Gerais B. Espírito Santo C. Rio de Janeiro D. São Paulo A resposta certa é a letra B. Espírito Santo 50. De acordo com a cultura japonesa, qual é o significado de Ikebana? A. Culinária japonesa B. Moldar espada samurai C. Arte de arranjo floral D. Golpe de sumô A. Resposta certa é a letra C. Arte de arranjo floral A. Atenção Agora temos a pergunta bônus Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal Para aqueles que acertaram a pergunta bônus Então, um salve especial para... Sônia Regina Teixeira de São Paulo, capital José Feitosa de Cajamar, São Paulo Marcelo Lima de São José do Egito, Pernambuco Sebastião da Mata de Ananindão, a Pará Terezinha Moreno Ricardo Marcelo Barbosa de Recife, Pernambuco Gilberto Paiva de Vitória da Conquista, Bahia Dalva Flor da Silva de São Paulo, capital Alvair Santos E Iauata Mendes dos Santos de Gravatá, Pernambuco E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar Juntos, nós espalharemos o conhecimento Vamos lá! Essa bandeira apresentada abaixo, representa qual país? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo E claro, conhecimento nunca é demais Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do Youtube Confira também outros desafios do nosso canal Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho